A festa é top, eu já vou começar reclamando, eu já começo reclamando A festa é top, 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 mas organização na entrada Horrível, minha gente, horrível Aqui ainda tá bom, aqui, mas vocês precisam ver lá atrás mesmo Depois daquela placa ali, ó, o pé sujo e o show lá fora Embriagado, desiludido, e tu na fila, viu? O filho tá cílio, quando vejo a mensagem e a foto dela Quando bata a saudade, vejo a mensagem e a foto dela Contigui a entrar, contigui a entrar, viu? Contigui a entrar Vamos Saudade É meu carro, sai pras ruas Saudade Como é que eu faço pra andar, vejo a minha metade Minha gente, ele brigou Ele brigou com ele Porque ele comiu maquiagem Eita Mas eu disse, eu vou abrir, sabe por quê? Porque ele queria vir pra dar brilho Eu disse que não ia vir Aí quando voltou o Matheus de Calão Eu disse, ah, não, eu tenho que ir Tenho que ir, porque eu gosto muito de Matheus de Calão Eu e a Adriele Porém, porque eu não tô gravando muito, porque eu creio Eu quero guardar o meu celular Pra descarregar, porque eu vou ligar pra ela Quando eu cantar minha música dela Eu não sei o que se bateu Quero sentir seu corpo no seu corpo Quero sentir seu corpo no seu corpo Quero sentir verdade e amor Porque eu mesmo me dá Ah, ah, ah E te arrega E te arrega Amor E por amor Você Porque vai esperar O meu coração E te arrega Amor Ficou amor 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 Você vai esperar Só um ar Pra te amar Se não deixar eu ir no banheiro Atrás da foto dela É porque ela tá bom, né? Atrás da foto dela Aqui, ó Pra te amar É porque eu não Hernan Amor Visão É cela É só, é só É só, é só É só, é só Isso é a legada de Roder Não chorar de saudade Quando desistir Quando morrer de ciúmes Quando sua ciência e felicidade Identifica, identifica o percurso Isso é amor, tá rolando amor Enquanto de metade salva o seu beijão Isso é amor, tá rolando amor Enquanto de metade salva o seu beijão Isso será o diabo em causa do tempo Esperando que o tempo aos poucos possa curar Você que supera Ah, a gente não vai mais Você que supera Ah, a gente não vai mais O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o filho em frente da paz O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o filho em frente da paz Minha cara de triste Não cantou a minha música de Andriele Não cantou Mas vou chegar em casa e canto pra ela Nesse momento Nunca mais vai existir Esquece a única chance que Deus Estar no chute Aqui Caralho O que é meu hoje 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 Vem cá, é menos uma soqueira nesse mundo E menos um vagabuço Você destira minha boca ou do litrão Você quer dançar comigo ou descer atrás Você quer dançar comigo ou descer atrás